Música O vereador Eduardo Magoga apresentou na reunião ordinária da última quarta-feira um requerimento que pede ao prefeito Jonas Donizete informações a respeito da linha 216 de ônibus que serve o bairro Colina das Nascentes no distrito do Campo Grande. Se eu não me engano, essa linha fica no meio do bairro e os moradores estão reivindicando que o ônibus faça uma volta no bairro para que a distância dos moradores seja encurtada com esse percurso novo do ônibus. Através do documento, o parlamentar quer obter, entre outras informações, se a prefeitura já tem algum projeto para alterar essa linha de ônibus. Marcelo Magoga fala sobre o que o motivou a apresentar o requerimento com a reclamação. Não é bem uma reclamação, os moradores têm ciência de que a linha do ônibus está funcionando, mas assim, eles procuraram para poder aprimorar mais a linha, você entendeu? Foram os próprios moradores do bairro que vieram procurar e estão pedindo as informações dessa linha para ver se podemos melhorar ela. De acordo com o vereador, os usuários da linha temem pela segurança caso ela não seja alterada. De madrugada, no primeiro horário do ônibus é escuro, então às vezes se torna um pouco falta de segurança do local, dias de chuva também. Então o ônibus dando uma circulada no bairro atende a todos os moradores. A prefeitura tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 para responder às questões contidas no requerimento do vereador Eduardo Magoga. Esperar as informações chegarem, a gente tem ciência que tem que fazer um estudo da implantação dessa linha. Assim que o secretário se manifestar, nós vamos dando sequência do projeto da linha. Obrigado. Obrigado.